O CSA traçou o perfil do novo técnico e trouxe Rogério Corrêa, ex-volta redonda. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a gente vai falar da coletiva de imprensa que acabou de acabar. A gente vai ver aqui os números dele em 2022 e 2023 e a gente vai comentar em cima de todos esses dados. Anual, primeiro raio-x da contratação da temporada 2024, então roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e mais um raio-x da contratação. O primeiro da temporada 2024, dessa vez para falar do técnico Rogério Corrêa, ex-volta redonda, fez um excelente trabalho, não subiu realmente por pouco. A gente vai falar depois também o porquê desse não acesso, dele ter batido na trave e realmente ele não subiu, não foi por falta de trabalho. Muitos vão dizer que foi por causa de um gol que não aconteceu contra o Paysandu. Outros vão dizer que é porque não conseguiu pontuar contra o Amazonas. Mas a verdade é que num todo, é um técnico que conhece a Série C. Em dois anos ele conseguiu passar de fase as duas vezes, então é um técnico que conhece a competição. É um técnico que tem bons números. Um estilo de jogo interessante dos times da Série C, com todas as suas limitações. A equipe do Volta Redonda era uma das que melhores jogavam, pelo menos para o meu gosto, era uma das que mais me agradava de ver jogar. Acabou não subindo, mas no todo ele fez um bom ano em 2022 e em 2023 ele repetiu de novo, encerrou o trabalho e agora vem para o CSA. Mas antes de começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Você gostou da contratação? Tá animado? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês e de quebra me ajuda a divulgar cada vez mais os vídeos aqui do canal. Beleza? Então vamos embora. Então vamos lá, meu povo. Anotei aqui algumas coisas, né? Como sempre, a gente tá sempre anotando pra não perder nada. Eu vou tentar passar algumas coisas pra vocês. E o Rafael Tenório inicia, né? Falando de convicção. E é algo que a gente cobrava muito aqui no canal, né? Algo que eu sempre venho falando. O CSA IR mais R com convicção. R tendo convicção no que tá fazendo. E não saia mudando de ideia a cada semana como vinha sendo nos outros anos, né? O Rafael Tenório fala que tem convicção nesse técnico que ele vai levar o CSA para os objetivos, né? Conseguir os objetivos do ano de 2024. E aí o técnico, eu até separei essa aspa aqui, ele fala que vem sabendo do peso que tem essa camisa. E a gente sabe, ele tava num volta redonda que não é essa torcida imensa, né? É uma torcida que sim, tem lá sua cobrança. Mas, vamos ser sinceros, lá na coletiva de imprensa, eu não lembro quem foi que falou. Mas disse que o CSA aqui em Alagoas tava como o Flamengo pra o Rio de Janeiro. Questão de cobrança, né? Da torcida e tudo mais, paixão. E eu concordo, realmente a torcida do CSA, proporcionalmente falando, é isso aí mesmo. É uma torcida que cobra muito, que tem uma paixão muito grande. E que, do mesmo jeito que vai apoiar a todo momento, também critica na mesma intensidade, né? Quando o resultado não vem. Então, é algo que ele vai ter que lidar, né? É a primeira vez, eu acredito, que ele esteja num time como o CSA. Talvez seja o ponto alto da carreira dele. Mas, ele falou algumas coisas. Ele falou que gosta do futebol bem jogado, né? Que as equipes dele têm um comprometimento tático e é verdade. Ele tem muita intensidade. Ele falou que gosta muito dessa palavra intensidade. Foi muito citado na coletiva. E o time dele faz muito gol, realmente. Tanto ano passado como esse ano. Esse ano era um dos clubes que mais tinha feito gol no país. Foi o Volta Redonda. E ano passado foi o quinto. Então, é realmente um time que faz muito gol. Joga e deixa jogar, né? Tem ali os seus espaços. Mas, eu gosto, eu gosto bastante da... Eu gostava de ver a equipe do Volta Redonda jogando. E eu acho que vai ser muito interessante aqui no CSA também. É bem verdade que o time do Volta Redonda era muito limitado. Então, eu acabava esbarrando nisso. E talvez... Talvez não. Nas pesquisas que eu fiz, era uma das reclamações da torcida. A torcida do Volta Redonda queria que ele permanecesse, tá? Ele realmente saiu porque ele sentiu que acabou... O ciclo dele tinha se encerrado. E aí, ele começou a conversar com o CSA após já ter encerrado o vínculo. Então, ele deixou bem claro também que ele não estava conversando com o CSA. Enquanto ainda estava com o Volta Redonda. Ah, João Paulo, mas eu acho que isso é mentira. Beleza. Mas, foi o que ele disse. A gente tem que se atentar às palavras dele. Eu não posso inventar nada. Ah, sim. Ele disse que tinha jogadores... Basicamente, ele disse que tinha jogadores lá que interessam no Volta Redonda. E ele falou, quem sabe, né? Vamos ver. O departamento de futebol está bem encaixadinho. Eles falaram muito dessa questão de não pular etapas. Então, o CSA está fazendo tudo muito certinho mesmo. O Marlon falou que tem dois jogadores que já tem o pré-contrato. Que realmente são oportunidades de mercado. Que devem estar sendo anunciadas nos próximos dias. Aproveitar até para falar também dessa questão. O CSA conseguiu, até o último minuto, manter o sigilo de quem seria o técnico. E isso é muito importante. Porque muitas vezes você vaza um nome e acaba criando interesse de outros times. E você acaba dificultando mais a negociação. Isso aconteceu várias vezes. Era algo que eu batia muito na tecla. Dessa questão desse amadorismo do CSA de tudo vazar. E dessa vez, a gente viu que realmente está mudando essa história. Pelo menos nesse início, está tudo muito diferente. O CSA se comunica muito melhor. É bom que a gente diga isso também. Porque isso mostra um certo profissionalismo que não tinha antes. E facilita muito mais na hora de você fazer alguma contratação. Ou até de trabalhar realmente no dia a dia. Evita muito burburinho, muita polêmica desnecessária. E falando em polêmica, esse técnico também é um técnico que não se envolve muito em polêmica. É um técnico jovem que a gente viu que realmente... Eu não lembro, eu pesquisei aqui. Eu não vi nenhuma grande polêmica dele. Na verdade, eu não achei nenhuma. Posso estar enganado. Mas é um técnico que aparentemente tem uma boa gestão de grupo. E é isso que o Marlon já vinha falando em outras entrevistas. Não é só o técnico. Não é só a bola jogada. É tudo. É como o técnico treina. Como é que ele faz. Como é que é o treinamento dele. Como é que é a gestão dele de grupo. E aí sim, como joga. Qual o estilo que ele joga. Como é que ele pensa futebol. Estilo de jogador que ele gosta de trazer. Qual o estilo de jogo que ele gosta de usar. Então, essas coisas estão sendo muito bem conversadas. E aí você tem a figura do Marlon. Tem a figura do Alarcon. E o Rafael, nesse meio do caminho aí. Palavras dele também. Está aí só para administrar. Mas a gente vai falar do Rafael mais para frente. Que tem algumas coisas que eu anotei aqui. Que eu achei interessante. Da gente trazer também. O Marlon até falou que ele tem a transição. Ele até cita o Diniz. O técnico da seleção brasileira. E disse que o Volta Redonda. Tem uma das transições mais rápidas do país. Então, é isso que o CSA procura. Procura um equilíbrio. Tanto ofensivo como defensivo. Mas um time que tem intensidade. Que tem um comprometimento tático. Que vá para cima. Que faça gol. Que levante a torcida. Mas que também tenha essa efetividade na transição. Coisa que não teve esse ano. Era tudo muito lento. E muitas vezes a bola não passava pelo meio de campo. Foi até uma das perguntas. Do meu amigo Tomás Carvalho. Da questão do camisa 10. E ele disse que o camisa 10 também tem que trabalhar na parte defensiva. Os jogadores de meio de campo. Eles vão participar de todas as fases. Tanto ofensiva. Como defensiva. Então, já dá para a gente ter uma noção. Do perfil de jogador que ele quer. Na minha visão. Jogadores como Tomás Baixos. Por exemplo. Não entraria no time dele. Mas. Vamos ver. E aí. Antes de a gente passar para os números dele. Ele falou que gosta muito dessa intensidade. Com e sem a bola. E gosta muito de trabalhar com jovens talentos. Foi uma das palavras dele. Então, a gente pode ver também. Ele utilizando jogadores mais jovens. Jogadores da base. E essa parte. É. De jogadores jovens. Foi isso que eu separei aqui para vocês. E eu queria mostrar. A média de idade. Dos times do Volta Redonda. Vai ter algumas diferenças aí. Dentre o site e outro. Eu sempre uso o gol. E o Sofa Score. Mas aí. A gente vai tendo essa. Essa noção. Mais ou menos. De qual é a média de idade. Dos elencos. Que ele trabalha. Aqui. Em 2023. Ele fez. 44 jogos. Teve 21 vitórias. 8 empates. E 15 derrotas. E aqui. Na série C. Ele teve 25 jogos. Teve 13 vitórias. 4 empates. 8 derrotas. Se eu não me engano. Ele teve mais vitórias. Que o Paysanduque subiu. E se a gente for falar em pontuação. Ele fez mais pontos. Então. É um time que faz gol. 39 gols. Na série C. Tomou 26. Mas no ano. No geral. Lembrando que ele joga campeonato carioca. Então ele enfrenta times como Fluminense. Botafogo. Vasco. Flamengo. Ele fez 74 gols. E tomou 60 no ano inteiro. No campeonato carioca. Ele teve mais vitórias. Do que derrotas. A média de idade. Pelo site. O gol. Dá aqui uma média de idade. De 24.83 anos. Seriam 25 anos. Uma média de 25 anos. Então. Uma média de idade bacana. Porque aí você pega o elenco todo. Se a gente for olhar o time titular. E dar uma aumentada. Mas. Isso mostra que ele tem uma mescla. Jogadores mais jovens. Mas também. Alguns jogadores mais experientes. Para você poder balancear bem. No SofaScore. Tem uma média de idade um pouco diferente. No SofaScore. Dá uma média de 26.8 anos. Aqui é só para a gente ter uma noção. De como. Ele trabalha com os seus elencos. Mas. O que eu acho que chama mais a atenção. Aqui é realmente o número de gols. Que ele faz. Nesse ano foram 74. No ano de 2022. Foram 104. Então. É um time que realmente. Faz muito gol. E ele mantém uma média interessante. Na Série C. Ele fez 36 gols. No ano de 2022. E no de 2023. Ele fez. Fez 39. Eu vou voltar para a tela grande. Para a gente falar um pouco melhor. Então sim. Eu acho que é um bom nome. Para a Série C. É um técnico. Que casa muito bem. Com o que o CSA. Pensa sobre futebol. Com o que o CSA. Vinha falando já. Por meio do Marlon. Do Alarcon. E eu acho que sim. Se derem material humano. Para ele. Suficiente. Ele consiga. Fazer um bom trabalho. E o CSA. Consiga os objetivos. Quais os objetivos do CSA. Deixando bem simplificado. Passar na Copa do Nordeste. Na pré-Copa do Nordeste. Chegar na final do Alagoano. Coisa que não chega. Tem uns. Dois anos. E conseguir o acesso. Na Série C. O planejamento inteiro. É baseado. No. Nesse acesso. Do CSA. E o Rafael Tenor. Só puxando esse gancho. O Marlon até brincou. Que falou que a maior contratação. É ver o presidente do CSA animado. E todo mundo riu. E tudo mais. E. Aí o Rafael Tenor. Já puxou. Essa ideia. Para falar que. O que faltou ao CSA esse ano. Foi a motivação do seu presidente. Algo que ele já tinha falado. Na outra coletiva de imprensa. Ele reforça. Isso aqui hoje. E a gente espera que realmente. Isso se cumpra. Ele falou que a preocupação dele agora. É administrar o centro esportivo Alagoano. Óbvio que vai participar das contratações. Mas mais como um ouvinte. Um observador. Obviamente o presidente tem que estar a par do que acontece no seu clube. Não dá para falar. É contrato. E aí eu vou ficar aqui só pagando conta. Não. Ele tem que participar. Tem que conversar com ele. Até para saber se cabe a contratação. Se os valores chegam perto do que o clube pode pagar. O CSA tem esse compromisso. De estar sempre cumprindo com as suas obrigações. Esse Rafael Tenório mais animado. Como ele falou. É algo que eu estou gostando de ver. E ele até brincou. E mostrou que está por dentro do que se fala nas redes sociais. Inclusive foi falado aqui. Até nos comentários. Que o pessoal fala muito. Eu espero que o Rafael deixe o Marlon trabalhar. E ele brincou com isso. Ele cita inclusive. Essa frase. E diz que o coronel era o Marlon. Então assim. Está um clima leve no CSA. O presidente aparenta ter aprendido. Com os erros que cometeu esse ano. E trouxe gente para ajudá-lo. Realmente ninguém faz futebol sozinho. E como disse Leila Pereira. O futebol se faz com dinheiro. Acerta. É isso. É um CSA mais organizado. Um CSA mais profissional. Que acha o seu técnico. Condizente com o que a série pede. Eu gostei do nome. E agora vamos ver as próximas etapas. Que aí é a contratação de jogador. Chegam. Que inicia o trabalho no dia 4 de dezembro. A pré-temporada começa. E aí a gente já começa a ter uma noção. E à medida que forem saindo as contratações. Pode vir aqui no canal. Que vai ter outros raio-x da contratação. Onde a gente analisa tudo. Ver melhores momentos. Ver o estilo de jogo do atleta. Ver tudo. Para deixar você informado. Para você conhecer melhor os jogadores. Que estão jogando no centro esportivo alagoano. É isso meu povo. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você. Fazendo parte desse time. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Gostou da contratação do técnico? Você assistiu a coletiva? Gostou? Deixe aqui nos comentários. Que eu vou adorar saber a sua opinião. É isso. Beleza. Tamo junto. Valeu. E até segunda-feira. Tchau. Tchau. Tchau.